Fala aí galera, beleza? Tamo aí com mais um videozinho aí da Revisa K Seus amigos aí, Leandro e Luiz, quase uma dupla setaneja LL né? Dá pra cantar uma linda canção Tô brincando gente Bom, a hora da vez aí, esse bravo aí que já tá lá atrás no elevador Carro maravilhoso aí da Fiat Nós estaremos aí fazendo o reparo Tá dando um tuque-tuquezinho ali na caixa de direção Nós estaremos fazendo o diagnóstico E verificando qual é esse problema Irmãos, vou falar um negócio pra vocês Um probleminha cabuloso, tá? É um probleminha mínimo Quando você dá um quartozinho de volta na direção Você já sente um tuque-tuque de um lado pro outro Nós estaremos fazendo o diagnóstico aí Queria pedir mais uma vez pra vocês estarem acompanhando E aqueles que gostaram do vídeo, dá aquele like de responsa aí Pra poder tá incentivando os amigos Até colocando mais e mais materiais aí no canal Tá legal? E é isso aí galera, vamos iniciar aí o nosso trabalho aí A hora da vez é o bravo Beleza? Vamos acompanhar Aí pessoal A caixa ainda tá no lugar, certo? Essa aqui é a caixa de direção mecânica, tá bom? Nós estaremos desmontando Já já estaremos mostrando pra vocês aí O motivo chato aí desse tuque-tuque aí Que o cliente tem nos informado, tá? Nós já avaliamos E vamos estar mostrando pra vocês aí, valeu? Vamos acompanhando o vídeo aí Vamos começar agora o processo de desmontagem Desmontagem da caixa de direção Valeu Isso aí rapaziada Dando continuidade aqui ao vídeo O que nós percebemos aqui, tá? Nós percebemos Uma pequena folga Aqui no eixo aqui, ó Onde que liga aqui lá em cima Lá na coluna De direção Perfeito? Aí aqui nesse parafuso aqui Isso aqui é um parafuso de regulagem, tá? De assentamento do pião na cremareira Então o que acontece? Nós demos um apertozinho E nós já sentimos já que melhorou Tá? Mas nós estaríamos colocando A caixa no carro, tá? Já fizemos o teste aqui Pra ver se ela não tava muito enforcada Não está enforcada, tá? Tá conseguindo fazer um molejo Como essa caixa mecânica Ela é um pouco dura mesmo É natural dela ser dura, tá? Não é tão... Ela é um pouquinho diferente De uma caixa hidráulica, tá? Então nós agora estaremos fazendo o seguinte Vamos estar montando no veículo novamente E vamos fazer o teste, né? Pra ver se essa regulagem aqui Já resolveu o problema, tá? Se não, a gente vai ter que ver outras coisas Vamos ver ali a coluna de direção Tem o joelho, né? Que faz a ligação Entre a caixa de direção A coluna e a caixa, tá? Mas a princípio parece que o problema era esse Vamos acompanhar aí Pra ver o desfecho dessa história, galera Valeu? Bom, galerinha A princípio aqui é bem simples O processo de remoção dessa caixa, tá? O que foi feito aqui? É... O princípio de tudo A gente arreamos o quadro, tá? Mas espera aí Antes de você arrear o quadro Você tem que primeiro soltar lá dentro, tá? Esse parafuso aqui, ó Tá? Esse parafuso aqui que liga a caixa De direção A coluna de direção, certo? Se você não soltar esse parafuso E você arrear o quadro Você pode quebrar essa peça, tá? Então você arreou esse... Você soltou o parafuso lá dentro Aqui embaixo já tá liberado Aí o que a gente fez? A gente soltou aqui esses parafusos aqui do quadro Tá? Esses dois parafusos aqui, ó Perfeito? Aí o quadro já deu uma descida, tá? E... Soltou a descarga, claro, tá? A descarga também foi solta Soltou aqui o parafuso da descarga E aí você vê esses dois parafusos 19 aqui, ó Pô, não A caixa já tá solta, tá? E pra colocar o processo reverso, tá? Bem simples de se retirar E agora nós estamos aqui já no processo de montagem, tá? Já prendemos a caixa no semi-quadro, né? No caso... Tem pessoas que chamam essa peça de sub-chassi, tá? Mas nós aqui popularmente chamamos de quadro mesmo, tá ok? Beleza, galera Vamos acompanhando aí Já vamos já acabar de prender Pra poder fazer o teste Pra saber se deu tudo certo Isso aí, rapaziada Pra terminar o vídeo Vou mostrar pra vocês aqui o que tava acontecendo Vou falar com vocês a respeito do que tava acontecendo O que tava acontecendo nesse carro Quando tu virava pra cá Fazia assim, um tuque Quando tu soltava Aí tu virava pra cá Fazia tuque também quando soltava Fazia um tuque-tuque de um lado pro outro Agora, ó Acabou totalmente o barulho, ó Tá vendo? Uma simples regulagem Lá naquela parte do eixo da caixa Que eu mostrei pra vocês, ó É isso aí, pessoal O problema é resolvido, tá? É... Folguinha na caixa de direção do Bravo Tá solucionada, tá? Mas talvez eu vou insistir com vocês aí Naquele like esperto aí Que vocês compartilhem esse vídeo aí, tá? Mande aí pros seus amigos aí Que de repente sempre tem alguém Que tá precisando De uma dica dessas aí Pra poder tá resolvendo um problema, tá? E normalmente é um problema cabuloso Que o problema de... O problema de ruído dentro do carro Realmente deixa qualquer um de cabelo em pé Valeu? Tamo junto Um abraço aí pra vocês aí Obrigado, tá? Valeu Tchau Tchau Tchau